Eu quero te botar na chota hoje só um pouquinho Vou ficar de quatro, bota a mão na minha nuca Na sequência do machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Me tá capirouca sem filida, bota Machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Me tá capirouca sem filida, bota Machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Me tá capirouca sem filida, bota Ai DJ MPC, soca com vontade Meu nome é Larissa e eu adoro, soca mais Ai DJ MPC, soca com vontade Soca, soca com vontade Ai DJ MPC, soca com vontade Soca, soca com vontade Májulka, 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 májulka Me Animal ass importa Májulka, 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 májulka Me está copiando o seu filho da puta Máshólka, máshólka Máshólka, máshólka Máshólka, máshólka Me está copiando o seu filho da puta Se dizem o teu pez, no meu pez, no meu pez Não é preciso, não é preciso, não é preciso Não é preciso, não é preciso, não é preciso Tu sabe que teu queridinho da espelda, no meu pez Máshólka, máshólka Máshólka, máshólka Máshólka, máshólka Me está copiando o seu filho da puta Máshólka, máshólka Máshólka, máshólka Máshólka, máshólka Me está copiando o seu filho da puta Máshólka, máshólka Máshólka, máshólka Máshólka, máshólka Me está copiando o seu filho da puta Zay, DJ, NBC Soca com vontade Meu nome é Larissa E eu adoro Zay, DJ, NBC Soca com vontade Soca com vontade Soca, soca com vontade Meu DJ, NBC Soca com vontade Soca com vontade Soca, soca com vontade Máshólka, máshólka Máshólka, máshólka Máshólka, máshólka Me está copiando o seu filho da puta Máshólka, máshólka Máshólka, máshólka Máshólka, máshólka Me está copiando o seu filho da puta Máshólka, máshólka Máshólka, máshólka Mas junta, mas junta, me toca a peruca, seu filho da puta Se quiser, não dá prazer, não quiser, não é? Ame, não sei, não sei, não sei, não é? Caralho, lida Vai, NPC Tu sabe que tão queridinho das peraí, né? Tchau, tchau, tchau